Oi gente, nesse vídeo temos uma ideia super linda e bem fofa, é esse porta chocolate feito com rolo de fita adesiva. E se você já gostou da ideia, já deixa o like no vídeo. Vamos lá aprender? E pra esse DIY eu vou usar um rolo de fita adesiva e também eu vou usar uma tira de EVA rosa na medida de 26 por 4,5 centímetros. E vou colar em volta do rolo com cola instantânea. Agora eu vou usar um EVA branco na medida de 23 centímetros por 4,5 centímetros e vou colar na parte de dentro. E vou usar uma tira de EVA fina na cor rosa na medida de 26 centímetros para colar na parte de cima do rolo. E com o nosso querido papelão, eu vou fazer um círculo tirando a medida do próprio rolo e vou recortar. E vou passar a cola instantânea e vou colar no EVA rosa e depois eu vou colar o outro lado no EVA branco. E agora eu vou fazer a colagem do rolo no papelão. E com uma fita de pompom, eu vou colar na parte de baixo nessa emenda. E vou usar moldes de coelho, que vou disponibilizar na minha página do Facebook. E vou pintar a carinha do coelhinho. E vou fazer a montagem. E vou usar uma tira de EVA rosa na medida de 21,5 por 2 e uma tira de EVA da mesma medida. Para fazer a alça. E vou colar dos lados. E vou colar mais fita de pompom na alça. Agora eu vou colocar palha e colocar bombons dentro para dar de lembrancinha na Páscoa. E olha só que gracinha que ficou. E não se esqueçam da nossa hashtag. Fica em casa e faça de comigo. E já deixa aquele like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E me siga nas redes sociais. Beijos e tchau, tchau.